Oi, oi, oi gente! Vamos começar a semana revendo três vestidos que fizeram bastante sucesso aqui dos recentes e que vocês sempre me pedem. Então, nós vamos começar com esse daqui, que é o que acontece. Ele é daquelas malinhas que com o tempo eles dão uma encolhida e foi o que aconteceu com ele. Então, eu vou começar dobrando no meio, cortar bem na minha cintura, ali na altura da minha cintura. E aí, eu vou usar o resto de uma blusa que eu tinha aqui parada há um tempinho, que é mais ou menos da mesma cor. Só um pouquinho mais escura e com uma malha canelada. Daí, eu vou cortar uma faixa com altura, mais ou menos, que eu quero a minha emenda, né? Que eu quero aumentar no meu vestido, considerando também, claro, um dedinho pra cima e um pra baixo de margem de costura. E aí, eu venho e arrumo as laterais pra deixar bem na medida certa da parte de cima do meu vestido. De cima e de baixo, claro. Na largura total do vestido. E aí, eu posiciono ali lado direito com direito, né? Na parte de cima e passo uma costura. Lembrando que, por ser malha, na máquina reta, o ideal é que você costure com agulha ponta bola, tá? A não ser que você tenha as outras máquinas. Mas, se for com a máquina reta, procura agulha ponta bola. E aí, você vai unir também com a parte de baixo do mesmo jeito. Posiciona lado direito com direito e depois é só unir passando a costura. Nossa próxima peça é esse vestidinho aqui, que ele tem essa manga caidinha. E é justamente isso que eu não quero mais. Eu não quero com essa pontinha do ombro aparecendo. Eu quero que a manga cubra toda aquela parte lá em cima, mesmo que ela fique mais curta. Então, eu vou começar cortando desse jeito que eu mostrei com a tesoura. Que assim você tira toda a parte que já tá modelada na cava. E aí, você encaixa ela nesse novo corte, distribuindo todo pela sua cava e a alcinha. Nesse caso aqui, era uma alcinha, né? Então, eu vou distribuir o novo corte por toda ela, de um lado e do outro. E passa a costura. E aí, olha só, ela já ficou assim, ficou bem abertinha, tipo uma manguinha godê mesmo. Porém, lá em cima, então, mais curta. Nesse aqui, eu tinha uma argolinha ali, prendendo a alcinha. Agora, ela perde a função, então, você pode deixar ou você pode tirar. Só tem que tomar cuidado pra que... pra garantir que fique bem presa. E aí, olha só. Agora, o meu terceiro e último vestido é esse aqui, que era da minha mãe, na verdade. Era aqueles vestidinhos que é como se fosse um camisetão, como se fosse uma blusa, né? Mais retinha. Então, eu vou começar deixando ele assimétrico. Uma alça vai ficar diferente da outra. Então, pra isso, eu vou pegar a agulha e linha com fio duplo e um nozinho na ponta. Vou começar arrematando aqui, bem desse jeitinho. E aí, depois, eu passo uma costura em alinhavo ali na altura que eu quero franzir. Depois de passar a costura, você puxa, que é ele franze todinho. E aí, você volta a agulha pela mesma posição. Voltando a agulha ali pela mesma posição. Ela trava a costura pra que não arrebente ao usar e tudo mais. Assim, você já garante uma costura bem firme e bem arrematada. Então, a parte da alça já tá prontinha. Agora, a gente vai pegar uma agulha e linha também. Vamos marcar dois palmos ali na nossa cintura, na lateral do vestido. E com a agulha e linha, você vai fazer o mesmo franzido, porém, intercalando com pérolas. Comecei ali, mais ou menos, uns 15 centímetros da frente. Aí, vai pra lateral, até as costas, mais ou menos, uns 15 centímetros também. Intervalo entre uma pérola e outra, mais ou menos, eu dei de um dedinho ali, que nem eu mostrei agora. Olha só como é que ficou a lateral, toda franzidinha com as pérolas. E, no caso, você pode fazer assim com pérola lá na alça também, tá? É que eu não quis. Agora, a gente vem aqui pra parte de trás, vamos marcar o meio e vamos dar mais uma franzidinha aqui. Também com as pérolasinhas, ó. Só pra ajudar ele a ficar mais acinturado. Então, foi no centro e nas laterais. Aqui, eu usei mais ou menos umas oito pérolas, tá? Nas laterais, não. Na lateral, perdão. Nas laterais, não. Na lateral. Nas laterais, não. Na lateral. Legenda Adriana Zanotto